Olá, sejam muito bem-vindos. O empreendedorismo vive em constante transformação. E quando se fala nas novas tendências, como metaverso, chat GBT, logo o que se vem em mente do empreendedor é desafio. E para falar sobre esse cenário, entrevistamos Evandro Nascimento, assessor do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, que tem 25 anos de trabalho no serviço. Seja bem-vindo aqui à entrevista no canal Empreender. Agradeço o convite, cara, Morengo, é sempre um prazer estar à disposição do canal Empreender. Agora a gente comentava no início sobre as transformações, os desafios, e é um cenário desafiador, a gente falava de metaverso, muitas novidades, pela sua experiência. Como o empreendedor brasileiro enfrenta esse cenário? Qual é o cenário atual para o empreendedorismo? Me permita apenas uma pequena regressão. Desde quando o SEBRAE instituiu o Balcão SEBRAE, o nosso micro e pequeno empreendedor e empresário tomava informações de como obter orientação, assessoramento, consultoria do SEBRAE. Evoluímos e pulamos o balcão. Fomos ao encontro do empreendedor onde ele estava. Nessa segunda fase do SEBRAE, a gente classifica, simplificadamente, a interiorização da nossa atividade. A interiorização em busca do empreendedor e do seu desenvolvimento. E descobrimos que o brasileiro tem ideias, tem criatividade e se vira efetivamente em prol do desenvolvimento dos seus pequenos negócios. A terceira fase, também simplificadamente, é da era digital. É o SEBRAE em rede. E também encontrou um empreendedor em rede. Com o mobile, ele tem o SEBRAE à mão. A gente costuma dizer que o SEBRAE está na palma da mão do empreendedor. Então, essas transformações atuais vão exigir do SEBRAE uma digitalização no último, no último degrau. E isso é importantíssimo, né? Porque não dá para ficar parado e eu imagino que para o empreendedor, se ele fica parado, ele está perdendo. Então, tem que olhar sempre para frente, é isso? É claro. Ele não admite retrocesso. Isso só vai evoluindo. Veja, por exemplo, na situação em que nós enfrentamos a pandemia. O que nós tivemos de reinvenção e inovação, principalmente, justamente utilizando os instrumentos da era digital, foi fantástico. Agora, para o pequeno empreendedor, para aquele público fiel do SEBRAE, quais são os principais desafios e em quais pontos ele precisa ficar atento agora, nesse cenário? Ele tem que observar a mudança de hábito, porque ele atua principalmente atendendo a consumo das famílias. Consumo por produto, consumo por serviço. E as famílias mudam muito o hábito, porque a informação lhe chega muito velozmente. Então, por micro que seja o empreendedor brasileiro, ele tem que estar atento a essas soluções novas. São inovações por mudança de hábito, por comodidade e até por necessidade, tanto nos grandes centros, nas periferias, quanto no interior. Ele tem que estar atento a isso. E o SEBRAE é vigilante nisso. Ele fica sinalizando para o micro e pequeno as mudanças, as necessidades de mudanças e as informações estimulantes que são necessárias para que o negócio dele não fique sendo passado para trás, comparadamente a evolução dos processos. Agora, por falar em inovação, a gente abriu nossa conversa falando sobre metaverso, jet GPT, inteligência artificial. E muitas vezes o empreendedor não sabe nem qual negócio ou ramo que ele vai enfrentar daqui para frente, porque nem foi criado ainda. Como navegar nesse novo cenário? Dessas plataformas, metaverso, inteligência artificial, como o empreendedor precisa estar preparado? Ele tem que estar atento. Nós temos um leque de informações, de oferta de produtos e serviços que o deixa atualizado sobre procedimentos, acesso à informação e principalmente as inovações que são requeridas. Esse serviço do SEBRAE, como eu disse anteriormente, Orenco, ele está na palma da mão. Ele pode ter acesso por mobile, qualquer que seja o seu celular, o telefone, ele tem acesso. Então é manter sempre conectado conosco. Por quê? Não somos nós apenas que produzimos isso. É a interação nossa com as diversas redes que trazem para o micro e pequeno empreendedor essa informação estimulante para ele se manter sempre na crista da onda das necessidades, tanto de atendimento por produto, quanto de atendimento por serviço ao nosso público, que afinal de contas é o público que produz o maior porcentagem do PIB no Brasil. É o consumo das famílias. E aí o micro e pequeno empreendedor tem muito a aportar. Agora o senhor esteve recentemente em Lisboa, a gente falava de desafios, mas são desafios internacionais, não só para o empreendedor do Brasil, mas para o empreendedor de todo o mundo. O senhor conversou lá muito, que eu sei, sobre exportação para os micro e pequenos. Aliás, esse é um tema que precisa ser trabalhado e o senhor diria que precisa ter prioridade na nossa agenda internacional? Sim. O Sebrae tomou uma decisão que eu acho que é histórica de trabalhar e fazer uma adesão à plataforma mundial de negócio. A plataforma do World Trade Center é uma delas. E Portugal, voltando da sua vocação original de entreposto, acolheu muito bem essa proposta do Sebrae na matriz lá em Lisboa do World Trade Center. Aproveitando, nós tivemos também, nesse mesmo momento, a Web Summit. E a delegação do Brasil sobressaiu. Por quê? Porque levou inovações, Rodrigo, do tipo como é empreender na Amazônia. Você imagina o mundo hoje discutindo a preservação, discutindo como se pode atuar de forma empreendedora com a floresta em pé, uma delegação brasileira de mais de 20 jovens empresários mostrando como tem produtos e serviços na Amazônia a se explorar. Então, estou dando um exemplo aqui de como o acesso a plataformas globais de negócios pode facilitar a vida de empreendedores e empresários brasileiros, principalmente no ambiente de micro e pequenos negócios. Agora, ele tem que estar antenado, porque se ele não tiver essa conexão a essas plataformas, ele não é visto, não é lembrado e ele tem uma dificuldade muito maior, em custo inclusive, para alcançar o mercado global. Nós temos uma participação numérica de empresas pequenas na plataforma de negócios globais do Brasil muito grande, mas em termos de realização de negócios, financeiramente falando, ainda é pequeno. Nós participamos com menos de 1% do total das exportações. Se a gente conseguir dobrar, já dá um impacto muito grande nos negócios micro e pequenos do Brasil vis-à-vis do mercado global de produtos e serviços. Agora, é interessante o senhor falar na Amazônia, porque esse é realmente um mercado que o mundo todo está de olho e é um diferencial brasileiro. A gente conversou aqui em algumas oportunidades, em entrevista, quando recebemos, por exemplo, o presidente Carlos Melles, ele citou a importância da indicação geográfica, da denominação de origem, de valorizar até para os micro e pequenos daquele produto que essencialmente é brasileiro e pode fazer a diferença lá fora. Esse poderia ser um caminho, inclusive, para aumentar o cenário de exportações do produto brasileiro? Sim, claro. Porque, aqui um parênteses que merece ser colocado, a diretoria atual do SEBRAE, ela descobriu esse filé da indicação geográfica, o melhor dito, e simplificadamente, porque com isso dá uma indicação de cuidados, de higienização, de defesa dos produtos a serem consumidos pelo exterior. Eles exigem muito isso e é natural que seja assim. Pois bem, a indicação geográfica no Brasil, ela deu um salto, multiplicou-se. E você, inserindo essa possibilidade de fitoterápicos e outros produtos da Amazônia, mantendo a preservação florestal, isso vai dar realmente um diferencial competitivo inigualável ao Brasil. Então, a gente está trabalhando muito essa informação, mas não só na Amazônia. Em outras tantas regiões geográficas do Brasil, como Mata Atlântica, Pantanal, você tem essa mesma possibilidade. Não precisa você devastar para produzir. Você pode, sim, fazer o correto do ponto de vista da preservação, fazer o correto do ponto de vista sanitário e você ter belos produtos. E aí, também, gerar belos serviços, como de hospedaria e outros, que são decorrentes naturais desse tipo de decisão. Agora, isso é interessante, e o senhor lembra muito bem, porque todo mundo procura agregar valor. E quando o consumidor vai consumir um produto, ele pode consumir uma história que está por trás desse produto? Essa é a ideia? Mais ou menos isso. E, muito fortemente, o que é que levou àquele produto, principalmente em escolhas. Por exemplo, a gente tem a região da Canastra, em Minas, como exemplo, só como exemplo. A gente tem também café em várias regiões do Brasil. Mas, pensando na Canastra, quando se fez a indicação geográfica daquele tipo de queijo, a gente tinha tantas barreiras para ele chegar ao mercado exterior, que era quase que impossível. Quando o mercado exterior descobriu e exigiu que a gente fizesse com que aquilo fosse negociado em maior volume, a região deu uma resposta espetacular. Hoje se fabrica um coelho de qualidade, como se fabrica um vinho de qualidade no Rio Grande do Sul, como se fabrica café de qualidade, até na Chapada Diamantina, na Bahia. E a gente sente que o pequeno empresário já percebeu que esse histórico, principalmente de como ele produz, dos cuidados que ele tem ao produzir, do que ele insere de informação sanitária, de cuidados sanitários a esses produtos, leva a uma segurança e isso leva a um aumento de demanda que o mundo está exigindo para a sua própria segurança pessoal, das suas comunidades e dos seus demandantes. Por falar em comunidades, na importância dessa realidade local, eu sei que o senhor esteve, teve uma experiência marcante em Xinguó, no sertão do Nordeste. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco dessa experiência aqui para o nosso telespectador. Isso. No início do século, mais ou menos, 2001, 2002, eu fui desafiado pela direção do SEBRAE a implantar um programa regional de desenvolvimento a partir do apoio ao desenvolvimento local, ou seja, descobrir segmentos mais importantes em cada comunidade, lideranças que apoiavam esse segmento e o poder público. E a gente entrar com a expertise do SEBRAE e com o apoio de financiamentos que fossem concentrâneos com isso, acesso a crédito, informações, empresários interessados, etc. Atuamos em cerca de 31 municípios, no estado de Alagoas, Bahia, Sergipe e Pernambuco. E tem histórias fantásticas, como, por exemplo, o desenvolvimento de orgânicos por jovens da região de Xinguó. Chegaram a produzir em uma escala tão interessante que vendiam em feiras e supermercados produtos orgânicos, desmistificando que a produção pode ser, sim, incorporada para os jovens empresários. Temos um programa de ponta chamado Empretec, no SEBRAE, que atraiu até a participação de prefeitos. Dos 31, cerca de 10, 12 prefeitos fizeram o Empretec, pelo interesse despertado pelos seus empreendedores e empresários. E, por fim, uma experiência que eu julgo, assim, de notoriedade interessante. Quando eu fui para a Xinguó, disseram, o que é que você vai fazer lá? Lá, além do cânion, só tem Mandacaru, Palma e Cobra. Ficou na minha cabeça essa coisa de ter cobra. E nós fizemos um contato pela nossa coordenadora de campo, a Larissa Barros, com o Instituto Butantan. O Butantan nos atendeu, mandou um pesquisador para lá. O Rengo, nós descobrimos uma variedade de serpentes que podem produzir, sim, sorotofídico. Ou seja, onde a pedra encobre também é empreendedorismo. Olha que interessante, né? A gente está falando sobre transformações, sobre desafios e é importantíssimo ter experiência para lidar com esse cenário que a gente sabe que é desafiador. Mas eu quero pedir para você, rapidamente, uma pausa aqui. A gente está indo por intervalo, a gente volta já, já, para falar mais sobre desafios, sobre o cenário atual do empreendedorismo. Tem muita coisa boa aqui para a gente conversar. Então, não saia daí, a gente volta em seguida aqui no canal Empreender, em A Entrevista. Voltamos já! Voltamos com a entrevista hoje com Evandro Nascimento, assessor do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, que tem 25 anos de trabalho no serviço. Agora, por falar nesse período, nessa experiência, o SEBRAE está completando 50 anos. O senhor esteve na metade aí desse caminho. O que pode nos contar sobre essa caminhada e o senhor que vem pela frente aqui para o SEBRAE no Brasil? Ok, Rodrigo. Não custa lembrar que nós começamos no seio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES. E éramos no Centro Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa. Depois, migramos para o Ministério da Fazenda. E, por fim, depois da primeira eleição pós-regime militar, o presidente Kohl fez uma descentralização de diversas estatais, diversos serviços públicos, para justamente reduzir o volume de despesas e fazer o enxugamento da máquina. O SEBRAE foi nesse caminho. E criou-se o Serviço Brasileiro de Migros e Pequena Empresa e o que eu queria dar ênfase aos legisladores de então. Uma ideia, porém, muito bem apanhada. O que é que se criou? Não tínhamos mais a receita do orçamento da União. Então, a partir de 72, o SEBRAE teve que ter como receita de sustentação a contribuição social das empresas. Qual era o desafio? Qual era o desafio posto? Nós tínhamos que demonstrar ao empresário pagador que contribuía com 0,03% e contribuía até hoje a 0,06% da sua folha de pagamento para um serviço que, ao fim e ao cabo, iria facilitar a sua cadeia de negócio, a sua cadeia de valor. Por quê? Porque aplicando esse recurso no mic pequeno, ele teria o fornecimento de peças de serviço num grau de exigência que serviria ao mercado. Então, veja que o nosso legislador teve essa competência. É uma transferência de renda no sentido de investimento. Você transfere pela contribuição compulsória e o serviço brasileiro de apoio à micro e pequena empresa tem a obrigação de fazer com que aquilo se transforme na preparação exigida pelo mercado para que as micro e pequenas empresas forneçam, tanto em produtos e serviços, o que há de melhor em qualidade para eles. E essa roda econômica gira há 32 anos. Portanto, é importante, aproveitando aqui o canal Empreender, deixar claro o seguinte. O serviço não custa um tostão ao orçamento público. Contudo, ele tem a obrigação de apoiar políticas públicas de desenvolvimento. Veja a engenhosidade disso. Recurso do setor privado girando para um serviço público, social, de atendimento, em benefício do crescimento de empresas, empreendedorismo. Então, é um modelo fantástico. Vários países do mundo nos pedem para exemplificar. Já tivemos chance, principalmente com os países de língua portuguesa, de expor isso. E eles pedem muito a nossa assessoria. Como de outras regiões do nosso planeta. Então, esse movimento ensejou aqui o serviço, fosse tendo adesão de todos os estados brasileiros. Hoje, o SEBRAE Nacional é um órgão coordenador de 26 SEBRAE estaduais, mas o do Distrito Federal. Que todos caminham nessa direção. De transformar esse recurso obtido das empresas em benefício do crescimento empresarial do país. Agora, como é que isto é feito? Nós pagamos, pelo serviço de arrecadação, a Receita Federal do Brasil, 3,5% de tudo que é arrecadado. Então, não utilizamos um centavo do orçamento público e todo ano a gente deixa 3,5% de perto de 5 bilhões nos cofres da Receita Federal, pelo serviço que nos presta de arrecadação. Então, além de não utilizar o recurso público, então deixamos uma boa soma de recursos nos cofres públicos da União via pagamento ao serviço da Receita Federal. E no empreendedorismo a gente sempre fala em mostrar resultados. Tem um resultado importante que precisa ser destacado. Agora, nos 25 anos que o senhor esteve e está no SEBRAE, 16 anos, o senhor trabalhou como chefe de gabinete do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE. Como é que foi esse período? E também como o SEBRAE se consolidou na prestação de serviço para clientes e também para a governança interna? Isso é muito importante porque na conformação do Conselho, a lucidez dos que o criaram fez com que nós tivéssemos um Conselho plural. Nós temos no nosso Conselho 15 entidades, 5 representam de alguma forma o governo federal, seja por via direta, a União tem uma cadeira lá, mas tem os órgãos vinculados como o próprio BNDES, Banco do Brasil, Caixa, FINEP, etc. Mas temos também órgãos de fomento e pesquisa, com as universidades, a Associação Nacional de Pesquisas e temos representantes meio que pequenas empresas. Então, essa playa de entidades faz com que nós tenhamos no Conselho a discussão do ambiente de negócios que o Brasil caracteriza o nosso país. Isso se reproduz nos Estados Unidos. Então, é um ambiente de muita discussão e de muito debate sobre o melhor para o empreendedorismo no Brasil. Essa conformação nos dá força à entidade porque ela assegura a criatividade técnica do SEBRAE, os objetivos que são porcentâneos às prioridades brasileiras e, de outra forma, elas dão um retorno às suas entidades da nossa entrega, da qualidade da nossa entrega, de como é medida, de como é classificada e como a gente cuida dessa marca tão importante para o Brasil que nos faz ser hoje, se não me engano, a sétima marca mais valorizada do país. Então, isso me deu, assim, uma clareza, uma clara evidência em nível nacional do que era o SEBRAE. Desde 2007, quando eu fui chamado a exercer essa função, eu entendi aquele chamamento como chamando o representante da equipe técnica do SEBRAE para ser o secretário executivo, chefe de gabinete de uma entidade tão plural e tão importante em termos de garantia de políticas públicas, como garantia de crescimento e qualidade do nosso serviço para o nosso quadro técnico em geral. Isso me gratificou muito, eles fizeram, inclusive, uma homenagem nos 25 anos que me tocou bastante, porque eu ali represento 7 mil empregados diretos do SEBRAE, então a responsabilidade é muito grande. Nós temos, além dos 7 mil, vários fornecedores de serviço, como consultores, etc., e forma essa rede, que eu chamo, a rede SEBRAE de apoio ao desenvolvimento do nosso país. E a história precisa ser realmente valorizada. Agora, o senhor citou ambientes de negócios, e a gente falava em transformação, e o nosso ambiente de negócios passa por uma transformação. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o atual ambiente de negócios, o que mudou, inclusive na capacitação gerencial de empreendedores brasileiros. Isso. É importante deixar claro que só digitalizar não resolve. Você tem que verificar com a digitalização o que é que modifica na relação entre empresário, fornecedor e demanda. Mas também entre o nosso serviço e quem nos procura, o nosso cliente preferencial. como utilizar bem a digitalização, como classificá-lo, como informá-lo das possibilidades de crescimento, diante de tudo isso que você colocou no início, das transformações, inclusive de acesso à informação. Então, esse é um trabalho diuturno nosso, o SEBRAE em rede, o SEBRAE digital, o SEBRAE mais, e todos aqueles títulos que dão materialização a isso que você está colocando, a exigência atual de atuação do nosso órgão, também deve ser transmitida em pílulas ou em volume também ao nosso público. Porque tem camadas e camadas. Tem camadas da startup que praticamente já falam a linguagem avançada e que nos traem, inclusive, interatividade muito importante para isso. Mas tem camadas que ainda tem que ter o elementar. E nossa classificação, ela é abrangente a todos, tanto para a preparação de como ter um negócio, como sobre o seu ambiente de negócio, sobre o que é melhor empreender e sobre como é melhor se desenvolver. E aqui um parêntese muito importante, Orango, e o público que nos ouve. A gente tem que aprender a dar uma segunda ou terceira chance. Não pode um empresário que sofreu agora enchentes, por exemplo, não ter mais acesso, porque perdeu o seu negócio. Não. Ele tem que ser encarado por nós, pelo Estado brasileiro, como provedor, pelo que ele fez, de uma segunda chance. Como garantia que eu diria até fundamental para que ele continue no empreendedorismo, empreendendo para o nosso país. Em outros países, já que citar a América é um pouco até exuberante demais, mas outros países que não há, a América do Norte, eles já fazem uma segunda chance. E em casos de extrema gravidade, como for a coisa, etc., eles vão até uma terceira e quarta chance. Para quê? Para que o motor de empreendedorismo, que é ao fim e ao cabo, empregabilidade e geração de renda, não pare. E assim, todo investimento público e todo investimento em entidades desse tipo é válido desde que a população sinta que ela está ao seu lado. Que ela o ajuda não só no seu sucesso, mas também nas suas dificuldades. Até porque falir, teimar, é fundamental para ser empreendedor. Isso é realmente um aprendizado. É preciso ter insucessos, muitas vezes, para chegar ao sucesso. Agora, a gente tem falado muito aqui na conversa sobre história. E citamos 25 anos de história do Sebrae, 16 anos como chefe de gabinete, mas eu queria saber como começou toda essa história. Principalmente para quem está nos acompanhando, está iniciando o negócio, iniciando uma carreira, inclusive uma carreira no Sebrae. Tem muita gente que está hoje no sistema e nos acompanha aqui no canal Empreendedor. Como começou toda essa história no Sebrae? Pois é, nos ídios de 1997, eu era consultor e estava concluindo um trabalho para o PNUD, uma organização conhecida que trabalha com muitos organismos nossos. E o Sebrae me convidou para dar tratamento a uma questão que era fundamental, que era apoio ao desenvolvimento local. Com o desmonte daquela máquina centralizadora anterior, o Brasil perdeu instrumentos como a SAREM, como órgãos de apoio município. E o Sebrae se viu diante disso. Ele pulou o balcão, como eu te falei, foi interiorizar e descobriu comunidades que não tinham mais o apoio na devida necessidade, para apresentar suas propostas de desenvolvimento local, de apoio à municipalidade, aos seus distritos, etc. O Sebrae chegou com um programa chamado Programa de Desenvolvimento de Emprego e Renda. O Emprego e Renda nosso era estimular o empreendedorismo local, que florescia. Então você descobria uma segmentação de negócio ou de serviço e você apoiava. E com isso fazíamos cartilhas e eles vinham à Brasília ou aos seus representantes buscar apoio financeiro para isso. Então essa história do Sebrae interiorizando levou-me a uma paixão incrível pelo órgão e eu fui desafiado a integrar o quadro. Me perguntaram, e aqui me permitem, me perguntaram quanto eu ganharia nas consultorias ao Banco Mundial, PNUD, e eu disse e eles cobriram. Mas eu não tive solução. Já era apaixonado, eu dirigi órgão de desimento municipal em Pernambuco, uma fundação de desimento municipal, e tinha ajudado a criar o Centro de Planejamento da Bahia, logo recém-formado, eu tinha essa cachaça, como se diz no Brasil, a me atrair. E o Sebrae entrou nesse momento, ele estava justamente dando aquele salto para se nacionalizar, atuar em rede, mas ainda não com o digital, era trocando experiências, fazendo encontros, rodadas, semanas de empreendedorismo, coisas fantásticas. A gente conseguia deslocar pessoas do Sul, do Norte, para trocar suas experiências. E aquilo foi realmente um ambiente em que só me dava prazer em continuar ajudando. E com isso, eu tive a oportunidade de participar, inclusive, como coordenador de equipes multidisciplinárias. Conheci a realidade do meu país de outra forma, da forma empreendedora, da forma criativa como o Brasil é. O Brasil não tem jeito, ele é fadado a ser empreendedor, empresário, criativo, e ele tem que ser respeitado por isso e tem que ser ajudado por isso. Porque não há como hoje você imaginar um Estado provedor na sua totalidade. Ele pode ser indutor, mas o povo brasileiro, ele sabe, ele cria, ele é alegre e tem ideia. Resta a gente dar um empurrão. O Sebrae fez isso na minha carreira, e eu vibro com isso. Com a minha ida ao Conselho, eu costumo dizer, eu abri as portas do Conselho à equipe técnica do Sebrae. Se deixaram de verificar aquilo como uma instância superior, um olímpico inatingível, nada disso. O Conselho passou a ser também um partícipe dessa criatividade. E nossas equipes, elas se renovam muito. Nós temos uma característica, a cada quatro anos, a gente faz um plano de desenvolvimento, desligamento incentivado, e saem 20, 25 colegas, oxigênio na casa, e eles, de ordinário, vão ser empreendedores. Mas renova com uma juventude que vem com novas ideias, novas ferramentas, e agora, principalmente, com acessos quase que universais à rede mundial de computadores, a plataformas e a instrumentos desse tipo que você falou no início do programa. Então, veja que dinâmica é essa instituição. Não é à toa que ela é muito desejada. Uma rica história que tenho certeza que inspirou muitos dos que acompanharam aqui a entrevista. Eu quero deixar, inclusive, novos convites para conversar aqui e passar toda essa experiência para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela entrevista aqui ao Canal Empreender. Obrigado a você, Rodrigo, a toda a equipe. E parabéns, eu tenho assistido à entrevista e outros programas do Canal Empreender, o que é muito importante para a nossa nação. Muito obrigado ao assessor do Conselho Deliberativo Nacional de SEBRAE, Evandro Nascimento, conversou com a gente aqui sobre os 25 anos de experiência no SEBRAE. Eu quero agradecer, principalmente, a você que nos acompanhou em entrevista e já deixar também convite para novas entrevistas aqui no Canal Empreender. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto